Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a Cripto Investidor e vamos dar sequência à aula 2 do curso de Criptomoedas para Iniciantes. Espero que tenham gostado da primeira aula. Não se assustem, pois é uma explosão de informação que eu tenho certeza que você está tendo, ainda mais por causa da primeira aula, o primeiro contato. Entenda que a blockchain do Bitcoin, que foi a primeira e ela é a mais importante porque foi através dela que deu origem às demais. Hoje são mais de 18 mil criptomoedas e de milhares de blockchains. Então o que acaba acontecendo? Essas blockchains se comunicam, elas transacionam informações. Tem pontes que conectam uma blockchain à outra. Então você consegue tirar uma criptomoeda de uma blockchain, passar por uma ponte que é chamada de bridge e ela vai para uma outra blockchain e tem o seu valor dentro da outra blockchain também. Então é como se fosse um grande cérebro, um organismo vivo. E onde que estão os humanos? Os humanos, eles têm a interação apenas do quê? De poder computacional e de desenvolvimento para a melhoria dessa blockchain. Eles não conseguem interferir nas informações que estão dentro da blockchain. Então os humanos são necessários por manter o negócio funcionando. Mas todo o processamento de informações, tudo isso é a própria blockchain que faz. E através daí de contratos inteligentes, que a gente vai explicar também dentro do curso, eles se auto-executam. Então de fato é uma inteligência artificial que se gerencia, que dá ordens. É um negócio de outro mundo mesmo, né? Então eu fico fascinado com essa tecnologia, tá? E aí, como eu já falei, aqui na Cripto Investidor não tem injeção de linguiça. Bora para a próxima aula. Vamos falar sobre o que são altcoins e stablecoins e shitcoins. Aula 2 do curso de criptomoedas para iniciantes. Vamos dar sequência. Bora lá, meus caros. O que são altcoins? Elas buscam trabalhar sobre algumas limitações técnicas do Bitcoin. Escalabilidade, ou seja, quantidade de transações por segundo. O Bitcoin é limitado, mas lembra-se que o Bitcoin foi construído lá em 2008, né? E nós já estamos em 2022. Depois do Bitcoin, tem blockchains que... Gente, hoje a gente consegue fazer transações a 80 mil transações por segundo. 100 mil transações por segundo. Velocidade de transação, entre outras coisas. E aí, as demais altcoins foram criando, de fato, tecnologias mais avançadas do que o próprio Bitcoin. Tá, então por que o Bitcoin vale tanto e tem outras altcoins que não valem tanto quanto o Bitcoin? Simples. O Bitcoin, para você entender, ele é como se fosse o rei. Ele é como se fosse, vou dar um exemplo, o dólar para o mundo. Hoje, no mundo internacional, nada é medido em um contrato de reais ou um contrato de ienes. No geral, os contratos são tudo baseados em cima do dólar, certo? Então, entenda que o Bitcoin é como se fosse o dólar para o mundo. Só que o Bitcoin é mais único ainda. Por quê? Porque os americanos fizeram aquela cagadinha, agora recentemente, pós-pandemia, né? No Covid, e imprimiram muito dinheiro. Quando se imprime muito dinheiro, gera inflação. E aí você gera toda essa crise econômica que o mundo está vivendo. Com o Bitcoin, não. Só existe 21 milhões de Bitcoins. E não vão existir mais. Então, ele tem uma quantidade finita. E quando se tem algo que tem uma quantidade finita limitada, a tendência é que cada vez valorize mais. Cada vez as pessoas têm mais interesse e vai valorizar mais. O Bitcoin cada vez mais vai se tornar estável. O Bitcoin já chegou a valer um centavo. Hoje ele está valendo 32 mil dólares. Pois é. Então, o que são altcoins? As altcoins são nada mais e nada menos do que qualquer criptomoeda que não é Bitcoin, é uma altcoin. É exatamente isso. Aí você já consegue ver a importância. Então, existe Bitcoin e todo o resto das 18 mil moedas são classificadas como altcoins. E dentro dessas altcoins, nós temos uma grande variedade de classificações. Uma das classificações mais importantes que nós temos aí, que são conhecidas, são as chamadas stablecoins. Moedas estáveis. Que elas são por causa da alta volatilidade do Bitcoin e demais criptomoedas, criou-se a necessidade da criação de uma stablecoin. Moeda cujo valor é estável. Então, uma stablecoin, ela sempre vai estar pareada a alguma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? Uma moeda fiat. O real é uma moeda fiat. O dólar é uma moeda fiat. O euro é uma moeda fiat. A libra é uma moeda fiat. É uma moeda de um país. Então, para você ter um mercado mais estável, existe a correlação dos pares. Então, você pode operar Bitcoin no par, o dólar. Dentro do mercado de criptomoedas, o dólar tem a representatividade da stablecoin chamada USDT, que é a mais famosa. Nós temos mais stablecoins que eu vou explicar para vocês. Então, a stablecoin, ela é muito útil para evitar que os investidores possam se proteger em momentos de alta volatilidade. Então, quando nós estamos tendo grande correção, nós realizamos venda das criptomoedas que nós temos e ficamos posicionados em uma stablecoin, que tem o mesmo valor que o dólar, por exemplo. Esse ano, 2022, vai ser lançado o CBDC do real, real brasileiro. Isso vai ser a moeda digital, a moeda digital, a criptomoeda do Brasil. E possivelmente, a gente vai poder ficar também posicionado na moeda real, que esse ano, após pandemia, o real foi a moeda que mais valorizou no mundo. Neste momento, não quer dizer que é a melhor moeda do mundo, só estou falando que teve o melhor desempenho pós pandemia, foi a moeda, foi o real. E o governo brasileiro vai lançar ela esse ano. Então, só para entender, as stablecoins, elas são pareadas em moedas fiduciárias. Dólar, real, euro, libra e assim vai. A principal delas é o Tether, o USDT. Ela é a que tem o maior valor de mercado, ela está na faixa de 87 bilhões de valor de mercado. Ou seja, existem 87 milhões de Tether no mercado. 87 bilhões de Tether no mercado. Cada um Tether é um dólar. E aí, tem mais ainda stablecoins, tem o USDC. O que é o USDC? É o USDCoin. O USDT e a USDT, que é o Tether, e a USDC, que é a USDCoin, elas são as maiores stablecoins do mercado. Aí, a gente vai ter outras, né? A Binance USD, o TrueSD, a Paxos, que é uma stablecoin em cima do ouro. Ela é lastreada no ouro, ela tem o valor de uma onça, é igual a uma Paxos, é igual a uma onça de ouro, tá? E aí, nós temos diversas, belezinha? Então, a stablecoin serve para ficar um por um. E aí, claro, de acordo com a stablecoin. O SDT, um por um com o dólar. O SDC, um por um com o dólar. Paxos, um por um com uma onça de ouro. E assim vai. E aí, vai ter um por um com o real, um por um com o euro, um por um. E aí, vai ter as determinações. São todas criptomoedas distintas, que são chamadas stablecoins. E aí, muito se fala, infelizmente, é aquela coisa, né? Tudo que é de bom na Terra, o ser humano dá um jeitinho de fazer cagadinha, né? Adora estragar o que está perfeito. E aí, surgem as chamadas cheatcoins. Cheatcoins, cheat em inglês, cocô, tá? Coin, moeda, cocô. Tipo, é exatamente isso mesmo. São criptomoedas sem utilidade e que não irão agregar em nada tecnologicamente. Geralmente, tem baixíssimo volume de negociação e são utilizadas por grupos de pump e dump. O que é pump? Pump é quando tem aquelas altas absurdas do nada. E o dump? Quando tem aquelas quedas absurdas. Ou seja, no geral, cheatcoins, elas são utilizadas simplesmente de manipulação. Ou seja, um grupo de investidores começam a querer comprar essa criptomoeda, pagam influenciadores digital, digital influencers, youtubers, tiktokers e tudo mais, para uma criptomoeda que não vai agregar nada. E aí, esse grupo começa a jogar o preço para cima dessa criptomoeda, comprando cada vez mais. E aí, isso daí atrai investidores. Só que, o que esses grupos fazem? Eles vão subindo a moeda até um preço específico. Aí, o que eles fazem? Eles veem que tem bastante pessoa que entrou, eles começam a vender em cima dessas pessoas. Eles ganham dinheiro e quem entrou depois deles se deu mal. São moedas já pré-mineradas, ou seja, já foi tudo minerado. Não é algo que está sendo minerado que as pessoas podem acumular com o passar do tempo. Já está tudo ali. Já está tudo minerado, não tem como ter esse controle. E, na maior parte, os desenvolvedores, o grupinho iniciante ali daquela shitcoin, eles detêm ali 50%, 70%, 80%, 90% de todas as criptomoedas desse projeto. E aí, eles têm o controle de jogar para cima, de vender com tudo. E aí, só traz prejuízo para quem segue esses influencers. Grande, olha lá, aí, terceira parte. Grande alocação de tokens para a equipe. Sim, a equipe fica com muito. Os desenvolvedores estão querendo dinheiro fácil, moedas que não buscam uma solução. Gente, todo projeto que você for entrar no mercado de criptomoedas, ele tem que ter uma solução. O que ele vai ajudar a humanidade? O que ele traz de ajuda ao sistema financeiro? O que ele traz de ajuda em qualquer outro setor? No geral, os shitcoins são projetos que não agregam em nada. Vou dar um exemplo. Shiba Inu. Shiba Inu, no ano passado, ano 2021, no primeiro semestre de 2021, deu um ótimo resultado. A gente aqui da Cripto Investidor, a gente conseguiu ter mais de 100 mil por cento de lucro. 100 mil por cento de lucro. A gente investiu? Investimos. Por quê? Porque era um projeto especulativo. Não dá pra ganhar dinheiro? Não dá pra ganhar dinheiro. Mas a gente sabia onde a gente estava investindo. A gente sabia que era um projeto shitcoin, que não ia chegar em lugar nenhum. O que ele fez? Em questão de 60 dias, ele deu 100% de alta e depois disso só vem caindo e vai continuar caindo por um bom tempo. Então, dentro da Cripto Investidor, nós ensinamos técnicas, estratégias de trade. Então, até pra você querer ganhar dinheiro com shitcoin, você tem que saber o que você está fazendo, senão você perde tudo. Então, é isso, meus caros. Na próxima aula, na aula 3, vocês vão entender o que é um smart contract, um contrato inteligente. Perfeitinho? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gostou? Já deixa seu like. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. E lembre, tem que ativar o sininho de notificações e marcar ali todas as notificações, tá? Além disso, sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no arroba Cripto Investidor. Todo dia nós passamos conteúdo novinho ali, com dicas sobre o mercado, o que vai estar acontecendo e tudo mais. Nós passamos ali uma análise do mercado também, pra você ficar antenado com o que está acontecendo. No link aqui na descrição do vídeo, você tem um link ali de acesso aos nossos conteúdos. Vai te dar acesso pra tudo que a gente oferece. Do Telegram também tem conteúdo gratuito diário. Acesse ao nosso site pra contratar nossos serviços, ao nosso Instagram e demais conteúdos. Só clicar no link ali, beleza? Te encontro na próxima aula. Valeu!